E hoje o policiamento foi reforçado em todo o estado durante a operação Força Total. Na madrugada, bandidos trocaram tiros e um homem foi morto no bairro da Paz, aqui em Salvador. A polícia militar diz que a situação na região já foi normalizada. O vídeo mostra uma parte do tiroteio que ocorreu por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira no bairro da Paz. O homem chamado de Fabrício foi assassinado por integrantes de um grupo criminoso rival que invadiu o bairro. Hoje nós temos um local já relativamente tranquilo, após a intervenção nossa ontem, que isso é muito comum. Principalmente manifestação de grupos criminosos após uma ação legítima e legal da polícia militar, que atua justamente contra criminosos que estão armados e aterrorizando moradores locais. Tiroteios têm se espalhado pelas comunidades de Salvador. E essa realidade atinge todo o Brasil. Seis em cada dez brasileiros relatam ter visto ou ouvido falar sobre crimes relacionados ao tráfico de drogas na vizinhança nos últimos 12 meses. Segundo a pesquisa da Ipsos, realizada em 31 países, sete em cada dez brasileiros testemunharam o uso de entorpecentes pelos vizinhos. E quase a metade da população ouviu falar sobre assaltos. Ações preventivas como essa ajudam a reduzir a criminalidade, segundo a polícia militar. Em 30 edições, nós apreendemos 667 armas de fogo ilegais que foram retiradas das ruas. Isso tem uma convergência imediata para a redução de crimes violentos e letais intencionais. E hoje, nós já temos um número superior a 500 vidas preservadas no Estado. Durante a operação da polícia militar, o homem foi preso após tentar assaltar passageiros dentro do ônibus e fazer o motorista refém. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira, em frente ao prédio da governadoria no CAB. Um congestionamento foi formado na avenida. Alguns carros voltaram na contramão. A operação realizada em Salvador e no interior do Estado envolve todo o efetivo da PM. Blitzes estão sendo realizadas na cidade. Para andar aqui em Salvador de moto, a gente já anda assustada, porque motivo de roubo, é roubo o tempo todo. É quando a gente vê uma viatura, uma blitz como essa, a gente já se sente seguro, né? Obrigado.